Do último livro do José Luís Pochuto, e para isso, a Oriente, estão cá os Mundo Spells, que atuam no dia 8 de novembro no Coliseu de Lisboa, num espetáculo com a participação do próprio escritores. O que é que ela está a fazer? Canto, canto. Eu ainda não canto. Dirá algumas palavras, lerá algumas passagens do livro? Vamos fazer uma leitura musicada de algumas passagens do livro. É bom saber. É um antídoto que tem tanto de literário como de musical? E para 2004, não se esqueça que o escritor José Saramago fará as honras da primavera com o ensaio sobre a lucidez. E pode dizer que será uma primavera tempestuosa. Uma primavera tempestuosa. José Luís Pochuto, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigado. Posso desejar a êxitos a um jovem escritor. Claro que sim. Muito a êxito. Obrigado. José Saramago. E é um prazer, em nome da Cic Notícias, em nome de todos nós que trabalhamos para este canal de televisão, muito obrigada por ter aceito este convite. Cá estive e cá estarei se for preciso alguma vez. Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ficar com a música. Música 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 Here's to the eve of the day but you'll never come And here's to retreat to ease the pain Here's to resist us Here's to defeat Until you come so late Here's to the eve of the day Until you come so late 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 The antidote A implacável ministra... ...